No domingo, o Londrina vai até o litoral do estado para enfrentar o Rio Branco de Paranaguá. A repórter Larissa Trevisan acompanhou ontem o último treino da equipe antes da partida. A equipe do Londrina viaja nesta sexta-feira. Vai a Paranaguá para enfrentar o Rio Branco no domingo às quatro da tarde pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O técnico Cláudio Tencati espera uma partida difícil, já que a chuva não tem dado trégua. Aliás, é ela, a chuva, que decide quem entra na lateral direita, na vaga de Lucas Ramon. Bidia e o garoto Raí Ramos disputam a vaga. Lucas Ramon e Celsinho foram expulsos na última partida contra o operário. A vaga de Celsinho é de Rony Dias.